Hi there! Aqui é a Teacher Ina, passando aqui com mais uma seleção VIP pra vocês, que nada mais é que o resumo do que aconteceu essa semana nas minhas redes sociais, no meu blog, todo o conteúdo que eu distribuí pra vocês aqui nos meus canais. Então, fique sempre ligado, porque se de repente você perdeu alguma aula ou alguma informação, não se preocupe, toda semana eu passo aqui com a seleção VIP pra te falar tudo o que rolou, pra você não perder nada, tá bom? E eu sempre digo pra vocês a primeira coisa na nossa seleção VIP com relação às nossas lives semanais. Tô na terça-feira, às 8 da noite, tô ao vivo no YouTube, fazendo uma live, geralmente uma aula de speaking, né, que vocês pedem bastante pra ter opções pra treinar o speaking. Então, de terça-feira eu tô lá às 8 no meu canal, youtube.com.br e a dessa semana foi muito, muito legal. Eu sempre trago sotaques diferentes pra vocês treinarem aí, não só o listening, mas também o speaking. E o dessa semana foi com um britânico, mas um britânico bem diferente. Algumas pessoas, inclusive, acharam nível hard. Teve várias palavrinhas lá de vocabulário que você, tenho certeza, que nunca viu em nenhuma outra aula, porque são coisas bem específicas do vocabulário britânico, e que é super legal a gente aprender, diversificar. Então, tá aqui, em algum lugar aqui do vídeo, o link dessa aula pra você reassistir. Lembrando que as aulas de speaking no YouTube ficam disponíveis por apenas uma semana. Depois a gente fecha e deixa só disponível pro pessoal da nossa comunidade de speaking, tá bom? Então, corre lá assistir. Vou deixar também o link pra vocês do conteúdo dessa aula, que tá sempre lá no meu blog. Então, toda vez que a gente faz nossa aula de speaking no YouTube, o conteúdo da aula também tá disponível no blog, pra você ir lá fazer os seus exercícios. Então, vou deixar aqui pra vocês também. Teve um vídeo muito especial, que foi a origem do inglês. Eu tive a grande oportunidade de gravar esse vídeo com um professor britânico, quando eu estive lá em Londres, agora, no intercâmbio de maio de 2019, com os alunos. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gravei vários vídeos com vários professores. Eu ainda tenho vídeos pra editar e colocar pra vocês aqui. Aos pouquinhos eu vou liberando. E essa semana eu liberei, então, a origem do inglês com o professor Tony, contando pra vocês aí toda uma questão histórica, inclusive curiosidades de palavrinhas que a gente empresta aí de outras culturas. O vídeo tá 100% em inglês. Muito legal pra você treinar o seu listening com o inglês britânico, tá bom? Corre lá conferir. Falei também pra vocês a diferença entre take away e to go, que é uma forma de você dizer, levar alguma coisa pra viagem, no sentido de um café, uma comida, quando você compra pra viagem. Então, tem lá vários exemplos de como usar essas duas expressões, sendo uma britânica e uma americana. Expliquei pra vocês também a diferença entre which e that. Desculpa, a diferença entre which e what. E muita gente me pergunta essa nas redes sociais. E eu já tava pra fazer um post pra vocês sobre isso já faz um tempo. Então, tá lá um post super completo lá no meu blog. Corre ver a diferença entre cada uma dessas duas palavras e onde usar, porque muitas pessoas se confundem, né? Quanto que eu uso o which e quanto que eu uso o what. Então, vê lá os exemplos de frases. Inclusive, coloca as frases no seu anki, se você é débito do anki. O que significa lately, em inglês, também com várias frases pra você observar o contexto. Ensinei também o que significa head over heels, uma expressão em inglês bastante usada. Várias frases pra você aprender também como usar. O phrasal verb fess up, também essa que pouquíssimas pessoas sabiam o que significava. Não é tão visto, talvez, assim como a gente vê. Tem outros phrasal verbos que a gente vê mais, né? Mas eu comecei a reparar em tantos filmes, séries, músicas. Eu falei, não, deixa eu falar um pouquinho sobre esse phrasal verb pra eles também, que eu acho que eles vão gostar. O que significa pivô? E eu peguei essa de uma cena do Friends, né? Que eu sei que vocês gostam. E algumas pessoas me perguntaram algumas vezes, tal. Então, acho que agora tá na hora da gente falar um pouquinho sobre essa expressão. E teve algumas dicas express também no Instagram, que eu coloquei pra vocês lá. A gente já tinha falado no blog, mas como estavam algumas pessoas me pedindo em relação a essas dúvidas novamente, então eu repostei lá no Insta, que é o asfarasimconcerned. Concerned, muito, muito legal essa expressão, é legal você dominar. Eat crowl e matter of time. Essas aqui, você com certeza vai ver em diversos lugares. É importante você observar cada uma dessas dicas pra que você possa acrescentar no seu vocabulário. Não tem jeito. É um pouquinho, todos os dias, estudando uma expressão nova. E eu sempre falo pros meus alunos e pra quem me segue, é importante que você tenha a comparação somente de você com você mesmo, né? Nunca se compare com o outro. Por quê? Dessa forma, você tá sempre observando como eu estou hoje com relação a eu de uma semana atrás, eu de um mês atrás, eu de um ano atrás. Se você tá sempre buscando essa evolução constante, é natural que os avanços venham. Então você precisa estar alerta, precisa estar percebendo isso, sempre observando os seus avanços e também buscando os avanços. Então, o que eu vou aprender hoje? Eu não posso dormir hoje sem aprender cinco expressões novas, enfim. Defina as suas micrometas. A gente fala bastante de meta lá no meu curso, mas é importante a gente falar também de micrometas, ou seja, as metas que a gente tem traçadas pro nosso dia. O que eu não posso terminar o meu dia hoje sem concluir pra que eu tenha tido um dia de sucesso? Então, tem bastante conteúdo que rolou aí essa semana e a próxima semana agora já tem muita coisa vindo também, uma avalanche de conteúdo. Na quarta-feira, dia 17, vai ter uma live com o David, da IC Group Education, o diretor da agência que tem organizado o nosso grupo pro intercâmbio do ano que vem, agosto de 2020. A gente vai tirar todas as dúvidas com relação a intercâmbio, vocês me perguntam muita coisa, então eu tô pegando todas as dúvidas de vocês e compilando pra gente responder ao vivo pra vocês na live. Então, fica de olho na quarta, dia 17, às 7 horas da noite, às 19, horário de Brasília. Estarei com o David, eu aqui no Brasil, ele lá na Inglaterra. E a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês com relação ao intercâmbio pra Inglaterra e pra Irlanda. E quem tiver interesse em fazer parte do meu grupo, que vai rolar o ano que vem, agosto de 2020, fica de olho, o link também tá em algum lugar aqui. Porque pouco mais de um ano aí, né, pra essa viagem, então é importante que a gente se planeje, se programe, vá estudando até lá. Esse não é um tipo de objetivo, de sonho, que a gente faz de uma hora pra outra. Então é importante você verificar lá os documentos, de repente, renovar o seu passaporte se necessário. Enfim, fica aqui o convite. Essa vai ser a nossa terceira turma indo pra Londres. É, assim, um prazer imenso pra mim estar agora trazendo pessoas pra estudar em Londres depois de tantos anos, né? Eu fui como estudante em 2007, e hoje trazer alunos pra estudar e ter essa experiência também, pra mim, é uma satisfação incrível. Tem depoimento dos meus alunos no canal, depois se você quiser dar uma olhadinha. Enfim, é isso. E a gente vai abrir uma turma nova do meu curso de inglês online em breve. Então fica de olho. Se você tem interesse em participar da nossa nova turma de Fast Movers, deixa o seu e-mail lá no inamara.com barra curso tracinho online. Vai ficar lá na lista de espera. E assim que a gente abrir a pré-matrícula, você vai ser notificado em primeira mão, tá bom? Então, ó, bastante coisa pra estudar. Fica de olho no canal também essa semana, que vem muita coisa por aí. Bora estudar, bora Fast Movers!